Com mais e mais conversa... Depois começámos a ficar emotivos e a ficar um bocado jatiados como estávamos a ouvir. No entanto, aquilo que eu sentia foi que tu disseste aquilo que tu achavas e eu não podia dizer o que eu achava. Eu disse e tu falaste também. Amos falamos. Não sei se tu já está a perceber isso. Falando assim... Quem fala assim não é gago. Falando assim... Diz? Eu tento sempre me pôr no teu lado e perceber aquilo que tu estás a dizer. Tentaste? Certeza? Sim. É que eu tentei ser mesmo explícito no que estava a dizer. Pois, e como tu estavas a ser bem explícito naquilo que estavas a dizer, eu ouvi e percebi que a conversa não tinha perdas para andar, porque nem tu nem eu estávamos... Aquela hora, com aquele sono, dispostas a ouvir o que cada um tinha para dizer, porque nem tu estavas-me a ouvir, eu estava-te a ouvir, mas se calhar a resposta da forma que eu dei não fui a melhor. Ambos falhamos. Agora, apontar dedos para um e para o outro, eu não gosto de fazer isso. mas se tu és assim, tudo bem. Eu falhei, porque não deveria ter falado alto. Qual dos dois é o teu? Faz diferença? Não faço. Tenho doenças, tenho Covid. Não, porque um está mais cheio, e eu quero saber se tu queres muito ou se queres pouco. Pego o que quiseres. Não quero nada. Estarei bem triste. Estarei bem triste. Estarei bem triste. Estou embora. Quero dizer, não foi tu a ficar triste. Não é muito triste. E também... Mas eu não demoro tanto tempo. Mas também… Estás no dedo? Estás no dedo? A dar beijinhos e amassas? Eu já sei que é bem. Mas não me estás a dar beijinhos nem querendo. Por quê? Estás a dar-lhe? Eu estou a comer. Nós somos dois tutores. Quanto tempo tem de dormir? Se a pessoa que gosta de ser de ti e que quer o teu melhor aqui, sou eu. E se a pessoa que te ama e que quer o teu melhor aqui, e que só pensa nisso quando acordes e quando vai dormir, sou eu. Está bom? E eu digo também que está bom? Mas às vezes, na prática, as atitudes... Mas não seja a boa intenção. Que atitudes? Atitudes de eu dizer... Ontem ali, a falar assim, daquela forma. Depois de discutirmos, inicialmente... Mas eu entendo que tu tens o coração na boca. Depois de discutirmos inicialmente o que eu dei e disse... Senna, nós não vamos discutir. Eu não quero dormir discutir contigo. Lembras-te? E eu disse-te isso. Está bem, mas depois eu cheguei embaixo e disse... Vamos dormir, e tu estávamos indo... Mas ai, nessa altura, eu queria falar. Mas eu já te tinha deixado bem, claro que eu não. Porque estávamos a fazer barulho. Se não nos entendíamos lá em cima, então vamos falar aqui. Foi o que eu pensei... Eu não acho que havia mal em falarmos abertamente um com o outro, sinceramente. Eu também acho que não. Mesmo sobre esses assuntos. Isso é? Sobre as infiltrações, sobre o colchão. Foi. Mas também... Eu falei até logo sobre isso porque caiu durante o dia.